A desiderar, ele aparecer Sem a risa, o que acontecer Você me sorriu O que era você, você não havia aprendado Jogar o autor, me retorri Agora sempre tem pena dizer que é me impedir Já o sombra está a ver, você não é só o ver Já o sombra está a ver, você não há de ver Você não há de ver, você não há de ver O que é você, você não é só o ver Já a vida tem pena dizer que é me impedir Já o sombra está a ver, você não há de ver Você não há de ver, você não há de ver Chegou e comiça A desunião vem de aparecer Chegou e comiça E morreu atéuno E morreu atéuno Vão ter a nascer Você engana a minha vez, a luta não é você, meu querido E agora a gente tem o meu cara de dentro de mim E na noite eu presta pra ver, você conversou meu peixe E a luta vai ganhar um prazer que é ruim, prazer Quem sabe essa faca passando, você vem assim E de mim, você é o que você diz, eu vou fazer Obrigado, querido, 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 querido Então você tem que lutar, se você quiser pode me procurar Se você quiser pode me procurar Se você quiser pode me procurar E aí E aí E aí Amém.